Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo e vamos dar continuidade a nossa carreira hard no KSP, no episódio, parece que enfim, vamos à lua, vamos pousar né, porque ainda não dá, ainda não temos peça suficiente, nem ciência suficiente para isso, mas a gente já consegue passar lá perto dela, vamos aqui para o nosso prédio de montagem, vamos, ah tá, essa cápsula aqui é do, já é do Making History, tá, eu já adquiri já a expansão, eu tô preparando os vídeos aí das missões da expansão, logo mais saem os vídeos aí, mas por enquanto vamos nos ater aí ao modo carreira hard, o que acontece, vamos montar um foguete do zero, esse foguete vai ser um pouco diferente do que a gente fez até agora, pra você fazer transferência interplanetária, ou pra você ir pra Moon, pra Mimos, o que for né, existe o cálculo de Delta V, né, Delta V, quem joga KSP tá cansado de ouvir já o termo, mas o que é o Delta V? Delta V é basicamente a capacidade que o foguete tem de acelerar durante um certo tempo, bem basicamente, bem por cima é isso, tá, o Delta V envolve uma conta, não vou dizer que é complicada, é uma conta meio chatinha, que eu acho que na série aqui, não vem ao caso, é, entrar no cálculo do Delta V, como já disse desde o início, não é esse o intuito da série, né, mas tem um cálculo que é o, o básico né, que é pra pelo menos a gente determinar se o nosso foguete vai conseguir subir ou não, que é aquele que eu já expliquei meio por cima já, né, que é o cálculo do TWR né, que é o nosso, é, Trust to Weight Radio, que é, que a relação aí entre peso e empuxo, né, e, e, já já a gente vai chegar nele, primeiro vamos, vou montar nossa nave aí, tá, e pra começar vamos fazer fazer o nosso nosso estágio que vai vai chegar lá perto da lua né então vamos colocar aí nossa cápsula como a gente já desbloqueou aí o nosso ciência júnior vamos já colocar aqui para gente adquirir já uma bastante ciência lá pelo menos da órbita alta vamos colocar já aqui o nosso nossa parte aerodinâmica né para a gente esquecer depois não esquece que a gente só tem 30 peças tá para utilizar por enquanto a gente só tem ainda tem 30 peças só paraquedas tá então nós vamos trabalhar aqui com o mk2 de um lado aqui e do outro o mk12 eles têm uma certa diferença de peso tá os dois paraquedas você observar aqui ó o mk12 pesa 75 kg né 0.075 toneladas e o mk2 ele pesa 100 kg então ele é 25 kg mais pesado do que o mk12 é isso faz diferença tá isso faz diferença porque isso vai descompensar a nossa nave então ela vai começar a puxar para cá para esse lado de cá porque para cá tem um pouco mais de peso mas é o suficiente aí já para para começar a atrapalhar o controle da nossa nave né então o que a gente vai fazer a gente vai começar a colocar os experimentos de ciência e vamos pegar aqui ó tá vendo aqui o o mister igu ele pesa 50 kg o mister igu então se a gente colocar ele desse lado aqui junto com esse aqui a gente tem 125 kg desse lado e desse lado a gente tem os nossos 100 kg né que é o peso do paraquedas só que a gente ainda tem que pôr barômetro e o termômetro e quanto pesa cada um cada um pesa 5 kg tá então vai dar 10 kg então a gente tem 110 kg desse lado e desse lado aqui a gente tem 125 kg a diferença aí de 15 kg né acertou a miserável mas por que que eu coloquei para esse lado aqui o peso porque esse lado aqui é o p é o é o lado que a gente vai vai fazer a nossa curva orbital então eu deixei já essa diferença de peso para esse lado aqui foi proposital tá vamos lá é o próximo item é nosso nossa proteção aí né de calor tá e basicamente esse aqui é o que vai vai retornar para a Kerb é a nossa cápsula aí de sobrevivência vou já colocar aqui vamos colocar a Valentina tirar aqui o de medaia colocar a Valentina tem os turistas ainda para fazer as missões depois a verdade agora tem roupa diferente vamos colocar ela com essa roupa aqui beleza Valentina já assumiu aí vamos abrir o controle da cápsula vamos colocar o nosso desacoplador é tranquilo é é o próximo item aqui é o combustível que vai chegar até lá na na órbita alta a órbita não vamos chegar a orbitar a lua né a gente pode até chegar a orbitar mas acho que a gente não tem combustível suficiente para voltar orbitando então é só a gente só vai passar por cima por cima só para recolher os dados só de ciência da órbita alta né voando muito alto sobre a lua sobre o mundo é mais um desacoplador e vamos colocar aqui nossos quatro combustíveis né que aquele padrãozinho lá para para orbitar 4 tanques de combustível e o motorzinho vão pôr o reliante que é mais é mais potente né ele não tem o gimbal mas já já a gente vai compensar isso com com aerodinâmica né vou colocar umas peças de aerodinâmica aí para compensar esse essa falta de gimbal aí do o nosso reliante tá então que acontece a gente sabe que com isso aqui a gente consegue tranquilamente chegar na órbita tá só que a gente tem que fazer uma transferência até bom né é então que a gente faz a gente aumenta a nossa capacidade de de empuxo na saída de kerby e como é que a gente faz isso com os booster de combustível sólido né a gente aumenta essa capacidade aqui do primeiro estágio para para chegar até lá então aqui que acontece esse aqui já seria o nosso estágio de transferência esse aqui já seria só que a gente vai usar ele já vai estar sendo usado já dentro da atmosfera entendeu ele não vai ser usado para fazer a queima lá na é provavelmente eu vou usar um pouco do combustível dele para queimar até chegar próximo a órbita tá mas a gente vai orbitar e vai chegar até a lua com esse estágio aqui então que a gente faz a gente pegar aqui dois desacoplador radial e vamos colocar os dois aqui é onde é o local certo de colocar o desacoplador bom tecnicamente você pode pôr onde você quiser mas eu aconselho quando você for trabalhar pegar com dois com dois tanques em volta é você colocar sempre no norte tá vendo a entrada aqui da cápsula ela vai estar sempre virada para o norte todas as entradas das cápsulas vão estar sempre virada para o norte lá no 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 lançamento então se você colocar no norte tá na parte da cabine você colocar nessa parte virada aqui para frente então isso quer dizer que aqui vai estar virado para frente e aqui vai ser o nosso leste tá leste oeste beleza então a gente coloca aqui agora vamos comprar o nosso nosso tamper aí o que que isso vai ajudar isso vai ajudar no nosso arrasto aerodinâmico como a gente vai fazer a curva gravitacional para lá para a direita né para o leste se a gente deixar os combustíveis os tanques de combustível aqui na diagonal aqui ou até mesmo no leste aqui que que vai acontecer a gente vai sofrer é um arrasto maior que vai fazer com que na hora que a gente solte os boosters ele venha a pegar essa parte aqui dele aqui de cima aqui vem a pegar no motor porque a gente vai estar fazendo uma curva para colocar esse lado aqui então é essa parte aqui vai tá vai passar muito perto dessa parte aqui na hora da soltura mas se a gente tiver nessa posição aqui que eu tô deixando aqui ó durante a curva na hora que a gente soltar os boosters eles vão descer em linha reta eles não vão fazer não vão inclinar nada eles vão ficar do jeito que eles estão entendeu então vamos colocar aqui é aerodinâmica né para a gente não sofrer aí durante a subida não perder muita velocidade durante a subida tá e esse aqui é o nosso foguete que vai levar até a lua tá mas a gente não tem controle nele a gente tem as rodas de reação só aqui da nossa tem aí tem 24 peças posso com as seis peças né então vamos colocar quatro asas aí né de controle por que que eu não posso colocar a pequena asa ou o estabilizador baixo porque eles não fornecem controle tá eles eles fornecem elevação eles agem como asas mesmo tá então se eu colocar isso aqui não vai fazer muita diferença para o nosso foguete porque a gente precisa de controle então a gente pega aqui o estabilizador caudal né e vamos colocar quatro beleza vou ativar as forças aqui o que acontece tá vendo que o meu ó tá vendo ficou um pouco torto aqui ó o estabilizador aqui ó vou colocar aqui ó o estabilizador caudal tá vendo que tecnicamente ficou bem bem certo aqui com um pouco atrás do nosso nosso centro de massa mas o foguete ele funciona de maneira diferente não funciona igual a um avião o foguete o ideal é que você traga o seu controle né o mais próximo possível do seu empuxo tá e não do seu centro de massa que você quer controlar o seu empuxo no foguete tá então o ideal é que essa bolinha azul aquela venha mais para baixo mas a gente não tem peça para isso e a gente não tem como fazer isso agora tá mas o ideal é que o controle vá mais perto do empuxo tá e não mais perto do centro de gravidade o ideal o que fique pelo menos a abaixo do centro de gravidade né mais próximo do empuxo mas assim tá beleza tá tranquilo vamos ver aqui vamos fazer a fase de ginagem e rolagem de nada e rolagem né vamos fazer os três vamos manter um sem de força aí que é força total não quer extrapolar muito que o foguete não ficar balançando muito tá é sobrou duas peças tá não não vejo o que colocar tá talvez eu poderia aqui colocar separar esses experimentos aqui né e deixar reto meu não deixar ele com força nenhuma né exercendo em cima do 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 para nenhum dos lados é com peso nenhum né eu posso fazer aqui porque é isso aqui ó eu coloco um barômetro aqui eu coloco o termômetro do outro lado tem o mesmo peso eu pego aqui o mister igu e coloca o 2 e um pouco para dentro para não na hora da reentrada não aquecer muito né beleza então praticamente agora a nave só vamos inverter o paraquedro para o paraquedas né esse paraquedas que ele é mais pesado e aqui 29 peças eu quero um só e vamos ver se tem alguma coisa obstruída aqui vou tirar o monopropelente tiramos aí o monopropelente né tá avisando que a gente não consegue transmitir ciência a gente não colocou nossa antena como tá sobrando uma peça colocar anteninha aí né só para lá vamos configurar os paraquedas esse aqui não tem problema pode continuar nessa nessa pressão mesmo só que eu quero que ele abra dois mil metros e aqui vamos colocar a pressão de 60 e ele pode abrir um e 600 metros tá bom vamos colocar agora falta uma pecinha sobrando e colocar anteninha e aí a gente não vai transmitir tá porque gasta muita eletricidade a gente não tem painel beleza tá centralizadinha 30 peças 30 toneladas né 610 quilos é vou fazer uma configuração Zinha aqui agora é do nosso TWR que acontece eu tenho uma maneira de jogar tem gente que não considera correta tem tem gente que vai conhecer agora tá mas eu acho que o objetivo do jogo é diversão e como eu me divirto eu me divirto jogando da maneira que eu acho mais divertida é lógico um é mesmo você já viram fazer o cálculo de TWR algumas vezes aí no vídeo nos vídeos passados né o que que é o TWR o TWR é o empuxo né total dividido pela massa vezes a velocidade da gravidade né da aceleração da gravidade que no caso é 9.8 o que que eu faço eu arredondo esse 9.8 para 10 então como é que fica por exemplo aqui a gente tem vamos ver aqui a gente tem 250 em cada um dos BACC né e se eu não me engano 205 no no Reliant é isso mesmo isso dá um empuxo para a gente de 705 né no total a nossa a nossa massa é o arredondo para 30 toneladas né eu descarto aqui depois da vírgula né multiplico por 10 vai ficar 300 entendeu então aí eu divido os 705 por por 300 tá então 705 dividido por 300 dá 2,35 certo é um é intuitivo é rápido é fácil entendeu não tem muito segredo e funciona tá só que 2,35 é um TWR muito forte entendeu é isso aqui é só é duas aceleração e com as duas aceleração e meia a velocidade da gravidade então a gente vai vencer a velocidade da gravidade e vai acelerar ainda mais ela e meia quase então o que a gente vai fazer a gente vai reduzir esse 2,35 para 1.7 mais ou menos tá que é um TWR bom aí para para fazer o lançamento e como que eu faço isso dessa maneira aqui tá isso aqui é a minha calculadora eu mesmo fiz tá foi simples né um negócio fácil de fazer não tem não tem muito segredo né Excel para quem conhece aí sabe como funciona só fórmula mesmo não tem não tem não tem magia né então o que acontece eu pego lá os meus 705 e coloca aqui no empuxo no empuxo certo é o meu empuxo total a massa eu posso colocar agora aqui a massa exata né 30 vírgula 610 tá aí ó 2,35 beleza só que eu quero 1,7 para eu chegar nesses 1,7 que eu tenho que fazer eu venho até aqui e coloco 1,7 e ele me e a minha calculadora mostra para mim quanto eu tenho que colocar de porcentagem de de empuxo né de trust nos meus motores então vou lá agora e coloco 72 porcento nos motores eu venho aqui 72 e já pega os dois né e nesse aqui também 72 e vai dar diferença vai entendeu mas é não vai não vai não vai afetar no 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 jogo de maneira nossa não vai funcionar de jeito nenhum porque porque é o combustível desses dois motores vai acabar primeiro entendeu dos dois busters vai acabar primeiro e o combustível líquido vai demorar para acabar ainda então o que eu faço eu mantenho todos a 72 porcento e no momento que eu achar tá ideal eu posso configurar de volta esse motor aqui para ter um trust de 100 porcento agora esses motores aqui não se eu sair com eles a 72 porcento eles vão queimar 72 porcento até o final tá então é só para ter uma ideia aqui mais ou menos como funciona a minha calculadora se eu tivesse uma massa vai de 140 tonelada que é o máximo que eu posso ter agora eu teria um twr de 2,19 2 2.2 mas se eu quisesse 1,7 eu teria que acelerar a 78 porcento se eu queria que eu quisesse 1,5 quisesse uma saída mais lenta eu colocaria 69 porcento tá eu vou deixar essa calculadora aqui disponível no na descrição tá quem quiser usar eu uso dessa maneira tá funciona é bem tranquilo não tem nada a ver com o delta v isso aqui tá essa calculadora não tem nada a ver com o delta v e essa calculadora aqui ela é interessante porque ela é simples de usar entendeu você não precisa ficar é inserindo dados tirando tira combustível e faz isso e faz aquilo não tem essa necessidade isso aqui é só para você saber para você controlar a sua saída entendeu e você pode também controlar a sua saída por exemplo de moon de mimos entendeu mas por enquanto vamos nos ater aqui a passar lá perto do de moon vamos retirar aqui a calculadora beleza voltar aqui para o Kerbal e tá pronto vamos só acertar aqui os estágios né aqui são nossos três motores todos estão configurados a setenta e dois por cento de impulso os decouplers laterais né na sequência aí vamos colocar o motor e o decoupler já aqui junto o último decoupler na hora de pousar e os dois paraquedas dá para colocar junto aqui aí vai soltar o decoupler e já ativar os paraquedas que já estão no automático já estamos aí com trinta peças não há nada preocupante não há nada relatório da engenharia aí beleza vamos só colocar aqui isso aqui é o nosso flyby só vou passar perto né tá tudo certo configurado salvar os estágios tudo ok já tá valentina no comando vamos lançar beleza deixa eu ativar aqui os comandos tudo certo presta atenção os comandos aí você vê quando eu segurar o alt é porque eu estou trimando tá ativar aqui o SAE vamos colocar o motor já aqui que depois a gente vai colocar o limiter dele para tirar a limitação né vou fechar ele 100% deixa eu alfinar ele aqui beleza flyby em 1 em 3 2 1 vou dar uma trimada já aqui para a direita então uns 20 graus ali mais ou menos manter aqui até a gente sair da parte mais densa aqui posso começar a ir em direção aos 45 graus continuo trimando tá vou virar o próximo style e já estou bem rápido vamos lá os dois boosters bateram no ar um no outro a partir daqui eu já posso já começar a puxar meu prograde para cá já vamos ver já vamos ver que direção que a gente está indo aqui já vamos passar ali os 72 colocar aqui para cá para ganhar mais velocidade horizontal eu estou puxando para chegar nos 90 mais ou menos eu cancelo a aceleração quando chegar aqui no Apoastro eu queimo o restante do combustível vai dar uma boa vou colocar aqui o limitador já aqui tirar a limitação né agora vai acelerar 100% chegando perto já aí do Apoastro já vou começar a queima já agora o Apoastro vindo para cima da gente só um pouquinho mais para trás afastar ele um pouco acabou o combustível próximo estágio vou deixar aqui um Apoastro para ficar na nossa em cima da gente praticamente aí não está nem se mexendo diminuindo a aceleração para controlar o Apoastro diminuindo e aumentando a aceleração eu vou diminuir agora eu puxo ele para cima de mim de volta 0 segundos ela acelera de novo o Apoastro já apareceu está vendo estou mantendo aqui vou diminuir a aceleração de novo mas o Apoastro continua subindo mas o Apoastro continua subindo bastante combustível ainda bastante combustível ainda tranquilão vamos fazer uma órbita aqui redondinha vou fazer ela tiltar de tom certo perfeito perfeito agora agora vamos para a transferência vamos para a transferência vamos para a transferência estágio de combustível ainda e aí você coloca a lua no ponteiro 12 aqui então a hora de acelerar para encontrar a lua é mais ou menos aqui onde eu estou já mesmo seria 15 minutos mais ou menos aqui onde eu estou já dá para até já ir para o upgrade aqui já acelerar vou nem precisar fazer fazer manobra aqui já vai já vai dar já vou marcar como algo aqui vamos chegar um pouco atrasado mas eu não queria perder o está vendo que a gente está acelerando em direção à lua se eu virar a câmera lá vai ver que a gente está apontando para a lua olha lá porque ela é nosso alvo acelerar devagar agora já chegando aqui nosso ponto de aproximação a gente vai conseguir passar 652 eu quero fazer é mas eu só trouxe um experimento mas eu consigo pegar dois mister e gu né então eu vou vou abusar aqui um pouco e vou passar bem próximo está vendo aqui ó periastro quero abaixar periastro aí bastante isso aqui é onde a gente vai sair o roxo é onde a gente vai sair a saída da influência vai ser jogado bem fora olha aí não tem problema 25 28 acho que 28 tá bom vamos tomar uma estilingada agora vamos aproveitar estar nesse meio tempo aí vou ver se apareceu uma missão ou se apareceu alguma missão lá no centro não só tem as que a gente tem mesmo voltar lá dois cliques da nossa flyby só acelerar o tempo vou aproveitar aqui pra estender a antena deixa eu colocar nenhuma bateria vou estender a antena só por estender mesmo a gente não tem eletricidade a curva que a gente vai fazendo vou colocar aqui vou colocar a visão a gente vai passar a gente vai passar perto de mundo mas sem orbitar a gente só vai sofrer a influência da gravidade de mundo vou acelerar o tempo aqui vou acelerar o tempo aqui vou acelerar o tempo aqui então o que a gente faz agora a gente vem aqui e faz os experimentos vamos primeiro fazer o Mr.Egoo aqui 12 pontos de ciência vamos fazer os materiais 30 pontos fechar as portas pressão 14.4 relatório de pessoal mais 6 pontos temperatura mais 9.5 pontos e agora a gente vai até a órbita baixa e aqui a gente vai fazer uma manobra Vamos lá. Beleza, acho que é assim, tá bom. Vamos acelerar o tempo aqui. Vamos torcer até aqui, porque eu quero fazer o Mystery Go. Observar o Mystery Go. Estava no espaço perto de mundo. Mais dezoito pontos. Vamos bater o experimento. A gente ainda está com acesso direto ao centro espacial. Se a gente quiser até transferir, até transferiria, mas eu vou gastar muita energia e eu não tenho alternador e nem bateria. Então é melhor arriscar. Vamos virar aqui na direção da nossa manobra. Bem arriscado, tá? Vamos fazer essa passagem perto de mundo aqui. O correto mesmo era só eu ter feito um flyby mesmo bem distante. Vamos esperar tirar a manobra. Vamos dar uma aceleradinha só para eu saber quanto eu vou gastar de 49. Então esse motor aqui é fraco. Vamos começar a aceleração com uns 20 segundos. Vamos lá. Botei aqui. Botei na manobra. Vamos acelerar bem devagar de novo. Botei aqui. Botei aqui. aqui, bem devagarzinho. Beleza, sem maneiro. Olha como a gente foi parar longe. 21 milhões. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele chegar até aqui. Até completar uma missão, né? Vou ir perto de Moon. Vou esperar sair daqui da influência gravitacional de Moon. Vou acelerar o tempo aí, dar um warp. Beleza, agora eu vou voltar lá no centro espacial e vamos ver o que tem pra gente. Vamos ver. Ela tá pedindo uma órbita em Moon, mas com o combustível que a gente tem, não vai rolar. Não tem como, mas eu vou pegar essa missão. Dá pra pegar esse dinheiro ali. Este aqui a gente pode até... Não, não vai dar pra fazer. A gente vai estar muito mais rápido que isso na reentrada. Infelizmente. É, mas mesmo assim, pegar a missão. Agora vamos retornar, né? O que acontece? Esse retorno eu não vou poder fazer de uma vez. Como eu subi aí a 21 milhões de quilômetros. Eu não posso me dar o luxo de voltar direto pra atmosfera. Então o que eu vou fazer? Vou acelerar um time warp aqui. Eu vou até o meu periastro. Vou gastar um pouco desse combustível pra diminuir o meu apoastro. Chegando no meu apoastro. Olha a velocidade. Vou colocar aqui no nosso nó retrógrado. 4 segundos por 1 minuto ainda. Aqui agora eu faço uma queima retrógrada. Pra gente diminuir muito isso aqui. Vamos lá. Tá ótimo. 3 milhões. Tá tranquilão. Agora a gente vai até o nosso apoastro de novo. Nessa... Poderia ter envergado um pouquinho mais minha órbita. E ter tentado cair no polo, né? Mas não teria combustível. Já fui abusado demais já em ter passado tão perto de um mundo. Mesma coisa. Volto lá no apoastro. E faço uma queima retrógrada. Pra diminuir aqui. Minha órbita aqui mais ou menos por uns 30. 30 quilômetros. Com o tempo. 6 minutos. Com o tempo. Ficou mais devagarzinho. Tá bom, 32. Lembra que eu falei que não é aconselhável usar o decoupler nessa distância aqui, porque ele vai ainda diminuir ainda mais o meu periáfito lá, então vamos manter esse motor aqui, vou retrair essa antena, vamos manter esse motor por enquanto e vamos acelerar o tempo. Apretei alguma missão? Ah tá, foi... Não foi missão não, foi... Olha aí, começou a queima, vamos aproveitar para gastar o restante do combustível e soltar a peça para diminuir nosso peso. Gastei o restante, vamos soltar a peça, os paraquedas já estão ativados, automáticos. Tá aquecendo alguma peça aqui, dá para saber exatamente qual que é. É só deixar, deixar que a atmosfera faz o restante do trabalho. A câmera virou, quer dizer que eu já saí de órbita. Assim que eu for a menos de 2.000 metros por segundo eu já avanço o tempo aí no Time Warp, aqui já está seguro já para fazer um Time Warp. Minuiu a velocidade, né? Sobrou ainda uma carga elétrica ainda. Vamos ver se a gente tem alguma coisa para pegar aqui. Bacana esse uniforme novo. As paraquedas agora, né? Legal, bacana. Relatório. Bacana, pastagens, já tinha pego tudo nas pastagens já. Só recuperar nada. Bastante ciência. Olha aí, 97.2 de ciência obtida. Tranquilão. Bastante dinheiro também. Vamos ver se apareceu alguma missão. Ainda estamos com os mesmos contratos. Vamos... O completo do astronauta aí. 150 mil para atualizar. Mas o próximo alvo nosso é o nosso prédio de montagem de veículo aí. 450 mil para a gente aumentar para 255 peças. 150 mil para a gente aumentar para 255 peças. Mas vamos lá, vamos gastar essa ciência aqui. Hum... Vamos ver. Controle de voo. Peça nova aqui, né? Modo ervilha. Construção. Vai liberar aqui o fuselagem estrutural. E a cabine de tripulação. É... É que assim, construção geral. Enquanto a gente não... Tiver espaço para mais peça. Não vai adiantar muita coisa. Acho que o ideal mesmo é o controle de voo. Para a gente já liberar aí... Mais uma espécie de aviação e a roda de reação, né? E... A parte elétrica. A gente vai poder começar a montar nossas... Nossas sondas aí. E poder iniciar a nossa malha de satélite, né? Vamos pesquisar. Sobrou 16 de ciência. Deu tudo certo, né? Acho que... Por esse episódio, tá... De bom tamanho. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí